A maioria das pessoas que ouve falar sobre numerologia, logo associa às artistas de TV, aos músicos famosos e até aos mega empresários. Afinal, todo mundo sabe que a numerologia é uma prática comum, porém discreta no meio artístico e empresarial. Mas e quanto a numerologia infantil? Quase nada se fala sobre o tema. E pense comigo, se a numerologia é tão procurada por artistas e empresários para maximizarem seus sucessos na vida adulta, imagina o que a numerologia poderia fazer se aplicada desde a infância. Ou melhor, desde a geração do bebê, ainda durante sua gestação. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Isabela Abreu, sou numeróloga formada pela chavanice e vou te falar um pouco sobre como utilizar a numerologia cabalística infantil na criação de uma criança, da sua geração ao fim da adolescência. Eu sempre gostei de crianças, sempre sonhei em ser mãe e acredito que por isso a maioria dos meus trabalhos é voltada ao público infantil, acho o ser humano fantástico e é justamente durante a infância que nós, pais, temos a oportunidade de extrair o melhor dos nossos filhos e incentivá-los a viverem de acordo com suas verdadeiras essências. E não me limito somente a nossos filhos biológicos, não. Nossa responsabilidade para com nossas crianças vai muito além da consanguinidade ou grau de parentesco. Pode ser um afiliado, um primo, neto, sobrinho, filho adotivo. E se tratando de responsabilidades, vem os medos, não é? Medo de não conseguirmos identificar e estimular seus dons, o que poderia causar-lhes uma vida de frustração. São tantos os medos e preocupações que passam pela nossa cabeça que isso pode ser assunto para outra oportunidade. E sobre a tal da culpa materna, então, né, gente? Nem se fala. Quando falamos sobre filhos, qual a primeira coisa que uma mãe deseja? Que ele tenha saúde. E qual a segunda coisa que essa mãe deseja? Que ele seja feliz. Se alguém discordar, pode falar, viu, gente? E aí você pensa, o que eu posso fazer para meu filho ter uma boa saúde? Uma alimentação saudável, dentro do possível, é claro. Pois aquela criança daquele comercial que grita, eu quero brócolis, é muito difícil de existir. Praticar atividade física, principalmente ao ar livre, consultas de check-up ao pediatra. Ou seja, mais ou menos todo mundo tem a mesma ideia. Não é algo difícil da gente pensar, certo? Agora, e quanto à segunda questão? Se eu perguntar, o que eu posso fazer para meu filho ser feliz? Agora complica, né? As ideias demoram um pouco a vir e, com certeza, serão muito diferentes entre as pessoas. Sabe por quê? Porque felicidade não é receita de bolo, gente. E agora? Posso complicar um pouquinho? Quem te garante que a sua ideia de felicidade é a mesma ideia que o seu filho tem? E agora eu vou piorar a coisa. Além de descobrir o que vai fazer seu filho feliz, como ajudá-la a conseguir essas coisas? Eu também sou mãe, tenho duas filhas. E apesar de ambas terem o mesmo pai, a mesma mãe, idades parecidas e receberem o mesmo tipo de criação, elas são completamente diferentes entre si. Por exemplo, se eu estou no elevador e algum vizinho puxa assunto com ela, a minha mais velha só falta querer se esconder dentro da própria roupa de tanta timidez. Já a mais nova vai falar pelos cotovelos de 50 mil coisas diferentes até que cheguemos à portaria. E quando eu me pergunto o que as fará felizes, certamente encontrarei respostas bem diferentes. Provavelmente uma será aquela que vai querer uma festa de aniversário dos sonhos nos seus 15 anos. Pode ser que a outra prefira uma viagem. Não é porque temos dois ou mais filhos que tudo que damos para um temos que dar exatamente igual para o outro. E a numerologia cabalística nisso? Bom, a numerologia analisa os números de uma pessoa através de seu nome e sua data de nascimento. Podemos conhecer a história espiritual daquela pessoa, seus bloqueios, medos, defeitos e também as coisas boas, né gente? Suas virtudes, talentos e paixões. Tudo a partir desses números. A esses números são atribuídas qualidades específicas. Portanto, podemos apontar certas tendências na vida de qualquer pessoa, desde o seu nascimento até o final de sua vida. Pense no mapa numerológico da criança como um manual de instruções. Por exemplo, uma criança nascida num dia 9, traz consigo o conceito de universalidade muito arraigado. Já uma criança nascida num dia 3, traz consigo o talento da comunicação, da expressão, da arte. Logo, provavelmente uma menina nascida no dia 3 vai adorar fazer aula de dança. Enquanto uma menina nascida num dia 9, pode achar muito mais interessante fazer um curso de idiomas. Porém, a criança não é autossuficiente para tomar suas decisões sozinhas. Isso cabe aos seus pais ou responsáveis por ela. E às vezes, se já é difícil a gente decidir algo em nossa própria vida, que dirá na vida do outro. Embora muitas pessoas devam achar isso muito fácil, né? Já que adoram dar pitaco na vida alheia. Mas vamos pensar assim, brincadeiras à parte? Já que somos nós, pais, que damos pitaco e guiamos a vida, a educação, a criação de nossos filhos, como garantir que estamos fazendo do jeito certo? Eu lembro de uma família que era amiga da minha. Era uma família de advogados muito conceituada. O filho mais novo, um pouco mais velho que eu, era um verdadeiro CDF. A mãe dele vivia falando o quanto ele estudava das suas aulas de inglês, de alemão, de natação, das aulas de música, informática, disso, daquilo, blá, blá, blá. E de quanto ele gostava de desenhar. Como era de se esperar, uma família muito tradicional, ele seguiu os passos do pai, se formou em direito e passou a OB de primeira. Hoje, aos 41 anos, ele é um advogado comum, sem muito sucesso e frustrado. A coisa de um ano atrás, confessou que seu grande sonho era ter sido desenhista cartunista. Mas seus pais cobraram uma carreira mais formal. Eles poderiam, através da numerologia, já conhecendo seus talentos e afinidades, quem sabe, desenvolver suas habilidades gráficas para arquitetura. Aliando o grande conselho de seus pais de seguir uma carreira que provesse seu autossustento, envolvesse seu gosto por desenho e permitisse a ele criar as suas próprias artes. Dessa forma, ele poderia ainda usar o cartunismo como um hobby, sem precisar achar que não poderia surgir nada de bom de seus desenhos. Como seus pais, provavelmente, o fizeram pensar. Qual é a mãe que não quer incentivar os talentos do próprio filho e ajudá-la a superar suas dificuldades? Sua mãe não existe. E como descobrir tudo isso sem ser na base da tentativa e erro? Temos que pensar, gente, que aqui na vida real não existe CTRL-Z. Não dá para desfazer uma criação, falar assim, Ih, não deu certo, essa criança virou muito mimada, muito mal educada. Não, não, apaga tudo. Vem aqui, filhinho. Então, volta para a barriga, nasce de novo e a gente recomeça do zero. Quantas pessoas aqui se pegaram olhando as atitudes de alguma criança e sua família na rua e pensou, Ah, se fosse meu filho... A verdade, gente, é que toda mãe, pai ou responsável, por melhor que seja, Em algum momento, ou em muitos momentos, tem alguma dúvida sobre o tipo de criação que está dando ao seu filho. Ou não é? Sabe por quê? Porque o seu filho não é você. Ele é um outro ser com uma outra história a ser contada, outra vida a ser vivida. As pessoas são únicas. Ele é seu filho, mas na verdade ele não é seu. Ele lhe foi confiado pela lei maior, divina, astral que você quiser acreditar para ser orientado por você. E você, é claro, quer garantir a melhor orientação do mundo para ele. É justamente aí que entra a numerologia infantil. Você sabia que é possível seguir a linha mais assertiva de criação para o seu filho desde o momento em que ele nasce? Muito antes dele te sinalizar o que ele precisa. Através da numerologia, você já pode ter respostas de como será a personalidade dessa criança, a sua essência, seus obstáculos, bem como essa missão, nesse mundão aqui de meu Deus. Você concorda comigo que isso é uma coisa transformadora? Pense em você mesmo como um treinador, capaz de dizer se aquela criança na sua frente será bom no futebol, no atletismo ou ainda se vai ter a tendência a não dar certo em esporte nenhum. Muito antes dessa criança dar o primeiro passo, precisamos lembrar também que nossos filhos nos veem como ídolos e muitas vezes podem fazer algo que não gostam somente para nos agradar, somente porque estamos guiando-os para aquilo. Eu fiz balé por anos na minha infância e minha coordenação motora sempre foi um desastre, para não falar coisa pior. E eu sou super estabanada. Alguém já viu uma bailarina assim? A minha sorte é que eu sempre gostei muito de dançar. Então o que me faltava em técnica, me sobrava entusiasmo. E a coisa até que fluía, eu disfarçava bem. Uma dessa parte. Imagine quanto tempo, esforço e dinheiro você pode poupar se souber como investir no seu filho, numa criação moldada que você não sabe se vai servir exatamente para ele. Imagine você educando o seu filho a começar a socialização com os amiguinhos de uma forma que ele consiga entender e colocar em prática. É uma coisa muito simples, mas que para ele faz diferença. Imagine você auxiliando o seu filho a escolher uma carreira que faça com que ele se sinta bem com sua vocação e ainda escolhe um caminho para ser bem remunerado por isso. A numerologia te diz isso das coisas simples às mais importantes. A numerologia cabalística te mostra se aquela criança vai reagir melhor ao diálogo ou a regras mais práticas. Se aquela criança é mais ou menos propensa a ser arteira. E se é melhor você já ir se preparando para os sustos que ela pode te dar ao longo da vida. Se quando aquela criança se machuca e volta correndo para você, ela quer que você a pegue no colo, a calente, dê um beijinho no dodói e só a tire do seu colo quando ela se acalmar por completo. Ou se ela vai se sentir mais segura com você dando uma sacude dela, falando que não foi nada, que é normal cair, bora lá brincar de novo. A numerologia te diz ainda se determinada coisa na personalidade da criança precisa de arestas ou é o jeito dela mesmo. E as pessoas ao redor terão que aprender a conviver com isso. E a partir daí, você cria um ser dotado de autoconhecimento que sabe se impor em qualquer situação, que sabe reconhecer seus acertos e onde pode e deve melhorar. Todos nós queremos que nossos filhos aprendam conosco, mas também não queremos que eles repitam nossos erros. E também não queremos que eles aprendam com a vida lá fora. Mas a verdade é que esse ser único, maravilhoso, fofo e danado que nos foi confiado não trouxe esse manual de instrução preso no cordão umbilical. Cabe a você dar o seu melhor e prepará-lo para ele ser a versão melhor dele próprio. Vamos falar um pouquinho da parte prática desse manual de instruções? Por exemplo, uma criança que traga consigo a lição kármica 4. O número 4 na numerologia fala muito de trabalho, de disciplina, mas como fazer uma criança pequena entender que ela precisa dar muita atenção a isso? É preciso, com muito jogo de cintura, oferecer situações onde ela possa vivenciar e incorporar o trabalho em si, através de pequenas tarefas do seu cotidiano. E de maneira equilibrada, frisando ainda, que é importante trazer lazer para a vida. Crianças com essa lição precisam ser estimuladas nesse sentido, para que não mantenham uma atitude de preguiça excessiva, de não terminar o que começam, de não obedecer limites. Por exemplo, pode-se estimular a criança a ajudar nas tarefas de casa. Propor brincadeira entre os irmãos do tipo quem encontra mais rápido os pares de meia que foram tirados do varal? Bora lá, ajuda na mamãe! Outra forma lúdica que funciona bastante com crianças é o uso de histórias infantis. Desenhos e filmes voltados especialmente para elas. Para a criança que precisa aprender a boa vibração do número 4, uma excelente história é a dos três porquinhos. Uma história clássica não é nada tão difícil. Já uma criança nascida no dia 7, tem a vibração do 7 muito forte em sua vida. O 7 nos fala do perfeccionismo, do aprofundamento de conhecimento e estudos em geral, e também do isolamento. E é difícil imaginarmos essas características numa criança, não é mesmo? Bom, essas manifestações vibracionais podem vir através de que quando a criança cisma com o assunto, ela só quer falar daquilo. Só quer brinquedos relacionados àquilo. Essa é a forma da criança 7 se especializar, se aprofundar no assunto. Cabe aos adultos ter paciência, haja paciência, e entender a importância disso para essa criança. Inclusive, investir nela, pois a criança 7 trata-se de um verdadeiro PHD em potencial. É importante que os pais se proponham a dar as respostas necessárias que caibam no entendimento da criança. Não basta falar, ah, sei lá, você pergunta cada coisa também, hein? Aconselho você, se você tem uma criança 7 em casa, a colocar o Google na página inicial do seu celular, viu? Criança 7 precisa também de momentos sozinhos, momento dela, no mundo dela, onde ela vai falar sozinha, ter os seus amigos imaginários. Cabe aos adultos não ficar rindo, ou expondo a criança ao ridículo, ou pior ainda, proibindo ela de falar sozinha. Cabe aos pais também cuidar para que isso não seja uma constante. É necessário deixar a criança um pouco no canto dela, mas também incentivar o contato com outras pessoas e o convívio com familiares e amigos. Afinal, todos precisamos saber conviver bem em sociedade. Não dá pra falar, ai, droga, a tia veio me ver logo agora que eu tava jogando? Pode-se. Por exemplo, estimular essa criança a chamar um amigo pra brincar em casa, dormir fora, fazer a festa do pijama, uma aproximação de uma forma que seja legal pra ela. Já uma criança com destino 1 traz consigo o propósito de vida de ser uma pessoa independente, original, líder, ter iniciativa e coragem. É preciso seguir o caminho com coragem sem temer as questões de liderança, pois ela precisa conquistar seu lugar no mundo com seu próprio esforço, sem depender dos outros. Por exemplo, aquela mãe que senta com o filho e acaba muitas vezes fazendo o dever por ele é o pior tipo de mãe para uma criança com destino 1. Super proteção é péssima nesse caso. E não se preocupe, você não está deixando seu filho de lado. A criança 1, ela deve ser estimulada a fazer as coisas por si própria. Precisa estar alinhada com a sua individualidade, o amor próprio, a própria opinião. É preciso que não se confunda a individualidade com o ser individualista. A individualidade é a intimidade interior dessa criança que deve ser incentivada. O individualista é um ser egoísta, egocêntrico. Essa criança precisa ser preparada também para as adversidades, pois nem sempre as coisas sairão como ela quer. E esses momentos são mais difíceis para a criança 1 do que para as outras crianças. Cabe aos pais ou cuidadores ouvir essa criança, tendo discernimento do que é educar aquilo que é imprescindível dizer não e flexibilizar a vontade da criança. Soltar um tá bom, você que manda. De vez em quando deixará essa criança radiante. Vamos falar um pouquinho da adolescência. A impressão é a de que se seu filho trouxesse um manual de instruções, a parte da adolescência veio escrita apenas em chinês ou algo do tipo, não é? E agora? Como saber se ele está sendo apenas um rebelde sem causa? Se está discordando de você só para te irritar? Se é coisa da idade, fase ou se você realmente tem que meter o bedelho a fim de mudar a situação antes que seja tarde demais? Os adolescentes com número psíquico 5, por exemplo, merecem uma atenção especial de seus responsáveis. pois essa pessoa nasceu para o movimento e a liberdade não gosta de amarras e demonstrará isso desde cedo. Ela pode ser compulsiva e impulsiva, muito ligada ao prazer em geral, podendo vir a contrair vícios, principalmente compulsão alimentar. E como a gente tem medo que os nossos filhos se viciem? costumam ser os mais difíceis de educar, pois tem muita energia e tem dificuldades em ter limites. Podem ainda ser dispersos, o que pode atrapalhar sua vida escolar. Imagina isso justamente no momento em que acontece algo muito importante, que é a escolha da profissão. O adolescente 5 busca viver o perigo, as emoções fortes, ele não tem medo de arriscar. Aliás, ele não tem medo de nada. A sua curiosidade o leva aos extremos, impulsionando por atração fatal. Em relação a isso, cabe aos pais ou cuidadores colocarem disciplina, porque ser um pouco dispersa, esse adolescente não se aprofunda no que ele está fazendo, perde o foco e isso pode acarretar problemas futuros. São os eternos rebeldes sem casa. Aqui quem manda sou eu, eu não quero comer isso, eu não gosto disso, são frases típicas desse adolescente. Cabe aos pais ficarem de olho desde cedo e saberem que não dá para passar a mão na cabeça de uma pessoa 5, pois em algum momento da vida o mundo não irá passar a mão na cabeça e eles precisam saber impor suas regras para que esse adolescente não venha sofrer no futuro. E aí? o adolescente 5 então será o terror dos pais? Quando bem direcionado, óbvio que não, pois o número 5 traz consigo as qualidades de versatilidade, imaginação, habilidades em gerir situações, carisma, um magnetismo nato. É aquele adolescente que é um pentelho, mas que a gente ama. quando muito bem direcionadas, eles se dão muito bem na vida, porque afinal a vida é uma aventura que merece ser vivida. E as pessoas 5 fazem isso com maestria devido a sua coragem e espírito aventureiro. A mudança é parte de sua essência e por isso eu digo sem medo que são os verdadeiros capazes de mudar o mundo as pessoas com vibração 5. Ainda, crianças e adolescentes influenciados pelos números mestres e por não saber lidar com essa espiritualidade podem muitas vezes serem medrosos por conta de sua mediunidade. Imaginem, se já tem muito adulto que se borra de medo do sobrenatural, imagina uma criança ou adolescente. Logo, os pais devem estar muito bem preparados para lidar com esses casos. Lembrando que os números mestres são verdadeiros mentores, como o próprio nome já diz. E a pessoa que os possui será um verdadeiro mentor desde muito cedo. E seus pais ganharam uma imensa responsabilidade. Enfim, eu poderia discorrer aqui horas e horas para falar sobre todos os pontos apaixonantes e transformadores em que a numerologia cabalística pode ajudar uma pessoa muito antes dela se tornar adulta. Mas como vocês podem não estar aguentando mais ouvir a minha voz e ainda tem outras faixas pretas como a Vanice diz para trazerem mais informações enriquecedoras sobre a numerologia cabalística, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a Vanice e a Erika por essa oportunidade e se tiverem alguma dúvida sobre esse ou qualquer outro tema da numerologia cabalística só entrar em contato.